Tô contigo, isso também me cansa Ela fica usando a criança Porque me perdeu pra você E nunca vai me ter de volta Não precisa haver perigo nela Sou apenas pai do filho dela E nada mais, nada mais Ela só me ligou ontem pra falar sobre o dia dos pais Ela põe meu filho nela